Fala galera, tudo certo? Estamos de volta aqui no canal com GTA V Online E hoje galera, eu vou trazer pra vocês mais uma corridinha pra vocês galera E olha, estou aqui hoje com a nova DLC, nem sei se foi DLC, mas é as novas corridas Transform Races Galera, a corridinha é muito da hora, a gente pode alternar entre água, ar, terra Mano, vai ficar muito da hora, então estrala aquele like aqui embaixo galera Metamorfose Gauntlet 1, eu acho que é isso né galera Vamos começar aqui ó, eita filhote, começou aqui e partiu moleque 3, 2, 1, começamos aqui no ar, certo? Eita filhote Metamorfose Gauntlet 2, são 38 checkpoints galera Vamos passar aqui por dentro do tubo, que isso molecada Eu nem sei como é que se controla isso gente Eita minha nossa Meu carro não, meu avião não tá subindo mano, meu carro cara, meu carro não velho É meu avião Eita filhote, como é que eu passo daqui gente? Minha nossa velho, que coisa horrível de controlar Eita filhote, caraca mano, nossa É muito difícil de controlar esse aviãozinho gente Caraca velho, que complicado isso aqui velho Caraca galera Explode aquele like aqui embaixo, minha nossa Eita filhote, que isso cara É muito difícil de controlar isso aqui velho Eita mano Caraca galera Passei aqui No sufoco mano Caraca ó, pegou aqui a moto, pimbou Eita, eita, eita Caiu em cima, caiu em cima Beleza Mano Caraca velho Corridinha transform races aqui Mano Passar Dentro do avião Dentro do avião não Dentro do tubo de avião cara Que isso Moleque Galera Estrala aquele inscrito aqui embaixo velho Caraca mano Vamos lá Eita porra Galera, são 15 corridas se não me engano Que tem nessa aqui Que a Rockstar criou Elas são bem grandes Né São 11 quilômetros se não me engano E Eu coloquei Uma volta só Certo galera Porque isso aqui vai ser grande Pra caraca Então eu coloquei uma voltinha só E partiu Eita meu filho Que isso Molecada Ó Tem que pegar um lado aqui Beleza mano Beleza 38 checkpoints galera Gauntlet Um Metamorfose Mano Ó Eita Beleza Subiu Eita filhote Eita Ih rapaz Ó Que piruleta braba mano Ó pô Vamos trocar de carro agora Eita filhote Mano A gente pega Quanto é carro Caraca Olha só Que da hora A gente pega esse carro aqui Do Que tem essa coisa aqui na frente né velho Que loucura mano Ó Pimbou Nossa mano Eu tenho que tirar até uma thumb Pimbou Minha Nossa velho Caraca Eu vou parar de fazer isso aqui Senão eu vou perder tempo velho Caraca Que da hora molecado Ó pegou aqui O Que moto que é essa velho Ah moto que voa Caraca Que da hora Só que eu não sei como é que se controla ela Opa Ah é verdade Aí tem Tem Ah tem o nitro Eita mano Eu nunca peguei essa moto aqui cara Eu não sei como é que Se dirige com ela Vamos lá Pimbou Beleza Eita Eita Show de bola moleque Caraca Que da hora Mano Aí sim hein Opa Como é que se levanta Como é que eu levanto ela Eita filhote Como é que eu levanto ela Eita mano Eu não sei como é que se levanta ela agora Ih mano Caraca Como é que levanta ela Não sei Caraca Eita Eita Boa moleque Aí sim ó Ah molecada Muito bom Cara Que da hora galera Estrala aquele like aqui embaixo Velho Muito pica E vamos terminar então né bicho Ó Pimbou galera Galera Muito da hora Aquele like aqui embaixo Se inscreva no canal galera Muito pica cara Muito pica Se inscreva no canal galera E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau